DJJ original, o moleque é mídia De fato o que ela gosta, se engraça enroça na peça cromada que tá na cintura Bandida gostosa, gosta de bandido, quer sempre envolvido, doutrina na rua Pula na pica e não sai mais de cima, sabendo que fode, trepa igual puta Depois que ela quica, vira favorita, mas depois da transa a vida continua Mas antes do setup, pode, 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 machuca Ela pode, pode, desce e sobe, sentando ela me mete e tapa na bunda Ela pode, pode, desce e sobe, sentando ela me mete e tapa na bunda Mas antes do setup, pode, 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 machuca Ela pode, forte, desce e sobe, sentando ela me mete e tapa na bunda Toma safada, só tapa na bunda, o becate maceta e fode contigo Nem vem chorando, nem manda mensagem que os men não é trela e tu corre perigo Então sarra na peça Sarra no pico, pode que fode, só tô envolvido Sarra na perna Sarra no pico, pode que fode, só tô envolvido DJJ original, o moleque é mídia De fato o que ela gosta, se engraça enroça na peça cromada que tá na cintura Bandida gostosa, gosta de bandido que é sempre envolvido Doutrina na rua, pula na pica e não sai mais de cima Sabendo que fode, trepa igual puta Depois que ela quica, vira favorita Mas depois da transa a vida continua Mas antes tu senta pro bode, fode, monte, o bode machuca Ela fode forte, desë e sobe, sentando ela me pede tapando a puta Mas antes tu senta pro bode, fode, monte, o bode machuca Ela fode forte, desë e sobe, sentando ela me pede tapando a bunda Ela fode forte, desë e sobe, sentando ela me pede tapando a bunda Toma safada, só tapa na bunda, o beca te maceta e fode contigo Nem vem chorando nem manda mensagem Que os menor é tralito, corre perigo Então sarra na peste Sarra no bico, fode que fode só tô envolvido Então sarra na peste Sarra no bico, mano Fode que fode comigo Então sarra na peste Sarra no bico, fode que fode só tô envolvido Então sarra na peste Sarra no bico, fode que fode só tô envolvido